Você precisa assistir esse vídeo antes da atualização de amanhã 24.30 Os servidores vão ficar offline a partir das 4 horas da manhã Pra essa atualização que vai trazer a nova skin do Anakin Skywalker confirmada, beleza? Vamos lá que eu vou te contar tudo, eu sou o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo Tudo o que você precisa saber sobre a atualização de amanhã até agora, beleza? Então vamos lá, deixa o like, comentou, código Critical se você for comprar qualquer coisa Seguinte, a skin do Anakin Skywalker já tinha sido confirmada que ela estaria chegando amanhã no Fortnite, beleza? Na atualização 24.30 Porém, porém, agora, o que a gente sabe? Não será só a skin dele 4 novas skins vão estar chegando amanhã na atualização, tá? 4 novas skins Sendo o Anakin confirmada, que está na aba até do jogo ali Quando você abre o jogo já tem essa informação Porém, a gente não sabe quais vão ser os outros 3 trajes, tá? As outras 3 novas skins que vão estar chegando E quem sabe, quem sabe, finalmente a gente tenha uma picareta com a temática dos sabres de luz Porque a gente sabe que foi decepcionante vir o Darth Vader pro passe de batalha sem essa picareta Depois, ou antes ou depois, não lembro agora a ordem Obi-Wan Kenobi Sem picareta também Eu acho que o Obi-Wan Kenobi veio primeiro Espero que o latido do meu cachorro não esteja saindo aqui, senão eu vou ficar bem puto Então, tomara, tá? Que a gente finalmente tenha uma picareta de sabre de luz no Fortnite Que eles deem um jeito de fazer essa picareta também Pra nem sempre ela ficar se confundindo ali com os sabres de luz também Quando eles estiverem no jogo Que é provável que os Blasters e esses sabres de luz voltem amanhã, tá? Então vamos lá, ó Detalhes Os servidores vão ser fechados às 4 horas da manhã Pra atualização 4 novas skins do Star Wars vão estar chegando amanhã O Anakin é uma delas Todas essas skins vão ter variantes Ou seja, estilos pra essas skins Picaretas, asa deltas Picaretas, asas deltas e mochilas, tá? Então todas essas skins vão ser bem completas, tá? Eu não vou falar que a asa deltas vai ser pra cada skin Porque geralmente vem uma asa deltas temática ali Que você compra até num pacotão separado geralmente Mas todas as skins vão ter variantes Mochilas, beleza? Então isso aí já é bem legal As skins bem completas Quem sabe, finalmente Uma picareta do sabre de luz Beleza? Então o que a gente tem pra esperar pra amanhã? Já vou pegar minha colinha aqui Você sabe então, ó Gravou aí? Gravou? Anakin Skywalker mais 3 skins Ah, eu tava esquecendo Essas skins vão chegar na loja Às 10 horas da manhã, tá? Às 10 horas da manhã Essas skins vão estar disponíveis Na loja de itens Então provavelmente Quando a loja de itens virar hoje Daqui a pouco Eu tô gravando esse vídeo à noite Aqui na segunda-feira Daqui a pouco 21 horas Assim que ela virar Provavelmente ela vai ter um cronômetro ali Em vez de 24 horas De 13 horas Beleza? Show de bola? Então tá aí as notícias Que você precisa saber O que mais que a gente pode esperar No vídeozinho rapidão Aqui de notícias Da atualização de manhã Sabe que meu cachorro latim Tá saindo aqui, velho? Eu vou ficar muito puto É... Provavelmente A novo... O novo pacotão de Upi Que é aquele pacotão ascensão Que te dá 28 níveis? 27? 28 níveis eu acho, né? O novo pacotão ascensão Dessa temporada Que ela vai terminar Pra quem não sabe No dia 9 de junho Não é 2 É 9 agora Então talvez O novo pacotão ascensão Porque aí vai dar tempo Das 4 semanas Que você gasta Pra fazer Lógico que eles podem jogar Um pouco antes e depois Como esse último Que a gente teve agora Que lançaram 2 semanas De missões Em uma só Tá? Então o que a gente pode esperar? Tudo que eu te falei De Star Wars Os sabres de luz E os blasters de volta Novo pacotão ascensão Tá? Novo pacotão ascensão Que você... Opa! Tô lendo minha colinha aqui Porque eu anotei tudo Pra não esquecer nada E mesmo assim Eu esqueço, tá? Talvez Novos aprimoramentos E... É... Adicionado Novas sessões na loja Tá? De itens que pode ou não voltar Remover algumas sessões Essa é a atualização Que a gente vai ter Comenta aqui embaixo Se você gostou da notícia Se você quer um sabre de luz Do Star Wars Na loja finalmente Na loja não, né? No jogo finalmente Come picareta Porque eu tô muito ansioso Deixa o like, comentou Até o próximo vídeo Grande abraço Falou!